De volta aqui ao Brasil, a Câmara dos Deputados instalou comissão especial e agora começa nesta segunda-feira a debater a PEC dos Precatórios. Sobre essa medida que vem dividindo opiniões, nós vamos conversar a partir de agora aqui no Jornal da Manhã com o primeiro vice-presidente da Casa, o deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela entrevista. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Ô deputado, na semana passada inclusive tivemos um almoço que reuniu os presidentes da Câmara, do Senado e o ministro da Economia, Paulo Guedes, em que foi discutida uma solução porque a primeira proposta do governo em relação aos precatórios não foi bem aceita, né? Aquela ideia de se parcelar o pagamento dos precatórios, houve quem acusasse o governo de calote, então se buscou uma solução alternativa que talvez venha dessa comissão especial da Câmara. Essa conversa que teve a participação do próprio ministro Paulo Guedes deve acalmar um pouco os ânimos, de certa forma, ajudar numa solução mais equilibrada ou não? Mesmo assim o debate deve ser acirrado. Deputado? Na verdade, sob minha ótica, a segunda solução apresentada consegue ser ainda pior do que a primeira, porque a primeira solução você parcelaria a sobra dos precatórios de aproximadamente 50 bilhões de reais, reais, que é a diferença entre o valor do precatório para 2022 e o valor de 2016 atualizado pelo IPCA, que dá 40 bi, em 10 parcelas. E nessa outra proposta, você simplesmente apaga 50 bi como se eles não existissem e devolve os 50 bi no orçamento do ano que vem. Acontece que no orçamento do ano que vem nós também teremos precatórios. Vamos supor que nós teremos de novo 90 bilhões de reais de precatórios. Serão 90 bilhões mais 50 bilhões, 140 bilhões de precatórios. Isso sim é um meteoro colocado no bolso do cidadão brasileiro para o ano que vem. Nós temos soluções muito mais efetivas, muito mais transparentes, que é a ideia de você estabelecer o valor de 40 bi, pegar a folga da incidência da inflação sobre o teto de gastos, que dá 24 bi, e você pagaria 26 bi fora do teto de gastos. Porque furar o teto de gastos já não é uma discussão. Furar o teto de gastos já é uma decisão. A diferença é se você vai furar dando calote ou mantendo a segurança jurídica, sendo transparente ou sendo opaco, e pagando todos os precatórios ou não. Deputado, pergunta agora é de Cristina Grêmio. Bom dia, deputado. Parece que vai ficar mesmo na mão do Legislativo essa decisão, né? Já que o senhor está dizendo aí que o acordo entre o Executivo e o Judiciário não foi bem aceito. Qual seria a proposta? O senhor mesmo já comentou em aprovar uma PEC para mudar a questão dos precatórios dentro da Constituição. Explica um pouco melhor para nós o que é isso. Na verdade, tecnicamente, precatório nunca deveria ter estado dentro do teto de gastos. Porque, tecnicamente, precatório não é despesa discricionária. O governo não pode escolher pagar ou não pagar precatório. Precatório é despesa obrigatória. Foi um erro lá de 2016, incluindo o precatório no teto de gastos. Diante disso, o que eu sugiro, para que a gente não coloque 89 bi fora do teto de gastos, o que eu sugiro é que a gente pague dentro do teto de gastos 40 bi, que é o valor de 2016 atualizado pelo IPCA, pague dentro do teto de gastos 24 bi, que é a folga do teto decorrente da incidência da inflação de 6,27 de julho do ano passado a junho desse ano, e pague fora do teto de gastos nos 26 bi. E isso vai dar previsibilidade para o cidadão que tem direito a um precatório, isso vai dar transparência para o mercado, isso vai dar segurança para o governo. Para você ter uma ideia, o simples anúncio do parcelamento do precatório aumentou os juros de longo prazo de 9% para 11%. Aumentar os juros de longo prazo de 9% para 11% significa aumentar a dívida pública em 100 bi. Então, para economizar 50 bi esse ano, nós aumentamos já em 100 bi a nossa dívida. Isso não é sustentável. Deputado, José Carlos Bernardi faz a próxima pergunta. Você, Bernardi. Os precatórios são dívidas que os governos passados deixaram, principalmente com funcionalismo, com pessoas, né? Que dívidas são essas e que governos que deixaram esse abacaxi ou essa bomba explodindo agora? Aí você tem débitos de vários governos, porque você tem processos aí que transitaram em julgado depois de 10 anos, outros depois de 20 anos, outros depois de 30 anos. Eu diria que daí tem, de Collor para cá, tem coisa dentro desses precatórios. E o principal desses 89 bi, você tem 19 bi que são precatórios do Fundef, o antigo Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que nem existe mais. A União pagou a estados e municípios a menor o valor que deveria pagar de Fundef. Estados e municípios judicializaram e isso agora gerou, por exemplo, um crédito para o estado da Bahia de 8,7 bi, para o estado de Pernambuco de 4 bi, para o estado de Ceará de 2 bi e meio, para o meu estado do Amazonas, de 219 milhões. E por conta de um projeto de lei de minha autoria, 60% do valor desse precatório, obrigatoriamente, tem que ser pago para professores na forma de abono. Então, ainda que a tese do encontro de contas, dos créditos dos estados com os débitos que os estados têm com a União, possa acontecer, elas têm que incidir apenas sobre os 40% que a União pode dispor desse precatório, porque 60% ela tem que obrigatoriamente, desculpa, que os estados podem dispor desse precatório, porque 60% obrigatoriamente tem que ser pago na forma de abono para os professores e professoras brasileiras. Amanda Klein, sua pergunta ao deputado Marcelo Ramos. Amanda. Mais uma vez, bem-vindo, deputado, bom dia. É um tema árido, é de difícil entendimento para grande parte da população, mas eu queria que o senhor tentasse explicar um pouco melhor como essa alternativa costurada pelo governo, primeiro, se o senhor acha que ela tem um amplo apoio no parlamento, será possível aprovar essa PEC? E depois, quando o senhor fala que o teto de gastos, na prática, já foi derrubado, já está desmoralizado, isso abriria, por essa proposta do governo, 50 bilhões de reais no orçamento, no teto, para gastar como bem lhe aproveia. Então, fazer um novo Bolsa Família mais robusto e, num ano eleitoral, também gastar com outras coisas, com outras benesses, com outros benefícios. E aí, por outro lado, você tem um parcelamento desses precatórios, o que vai gerar uma bola de neve para futuros governos. É isso? Explica um pouco melhor só como seria essa conta, esse cálculo. É, a proposta inicial do governo, Amanda, era parcelar em 10 vezes os precatórios acima de 66 mil reais. Então, todos os precatórios maiores que 66 mil reais seriam parcelados em 10 vezes, pagando 15% do valor na primeira parcela e mais nove parcelas. Registrando que a proposta do governo também muda o indexador desse reajuste, que deixa de ser IPCA mais 6% e passa a ser taxa básica de juros. O que significa que, quando forem pagar 10ª parcela, ela não vai valer mais nada, porque a taxa básica de juros é sempre muito abaixo da inflação real e do índice do IPCA, principalmente IPCA mais 6%. Então, primeiro é preciso essa explicação. Segundo, a questão de furar o teto de gás. O governo diz que precisa de 26 bi para pagar 300 reais de Bolsa Família. Algo justo, correto. A inflação é muito alta, é 30% se você recortar cesta básica, gás de cozinha, combustível e energia. Então, nós precisamos recompor o Bolsa Família num país que tem 19 milhões de brasileiros passando fome e 14,8 milhões de brasileiros desempregados. Agora, se o governo precisa de 26 bi para aumentar o Bolsa Família para 300 bi, não tem porquê abrir um espaço fiscal de 50 bi empurrando 50 bi para o ano que vem, porque ano que vem nós vamos ter governo, nós vamos ter país também, nós vamos ter que pagar Bolsa também. Então, isso é um descuido, para não usar uma palavra mais dura, com o futuro do país. Acho que nós temos uma solução muito mais equilibrada que é essa que eu estou tentando apresentar. Aí o governo diz que não concorda com a minha proposta, porque ela fura o teto. Olha, não furar o teto, empurrando 50 bi para o ano que vem, ora, é furar o teto. Sim. Agora, deputado, como o senhor vê, então, no fim das contas, como acha que deve terminar o pagamento dessas dívidas? E o resultado da reunião do encontro de hoje, qual deve ser, o que deve ficar decidido ou ser modificado? Eu acho que a reunião de hoje vai apenas definir na comissão o calendário de audiências públicas e de debates. Eu quero participar intensamente desse debate para mostrar ao deputado Gumota, meu querido, meu fraterno amigo deputado Gumota, que é o relator, que a minha proposta é uma proposta que tem apoio, apoio, que a minha proposta é uma proposta que tem apoio do mercado, apoio do OAB, que dá segurança jurídica para o país, e isso é fundamental. Perfeito. É o deputado federal Marcelo Ramos conosco aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Uma ótima semana por aí. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia. Sempre uma alegria, uma honra estar com vocês. Tchau.